E aí galera, vocês estão bem? Por que Autodesk? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei com vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre BN10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O Dwayne MacDuff escreveu uma cena de batalha subaquática pro Arraia Jato, mas acabou sendo descartada. Isso é meio palha, né? Porque tipo, o Arraia Jato além de ser um alien voador, alien velocija, ele também é um alien pra usar dentro da água, né? Um alien pra substituir o aquático. Então seria legal a gente ver ele lutando ali, porque a única cena que mostra ele dentro da água assim, é só no jogo do Arraia Jato e a gente pode jogar com o Arraia Jato na água, é bem legal isso. Mas tipo, na série mesmo não foi mostrado isso. Faz falta, pelo menos pra mim faz falta. É legal pensar que pelo menos foi planejado isso. Muito parecido com o seu local de nascimento, o Alien X existe fora do universo, ou seja, o tempo e espaço. Os seres que existem fora do tempo e do espaço estão simultaneamente em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. É bem complexo isso, né? Mas significa que tecnicamente o Alien X é um ser atemporal. O Alien X é incrível! Eu falei! Cada alien de Andrômeda representa um elemento básico. No caso, a ameaça aquática seria a água, o Tartagira é o vento, o Armato é a terra, o anfíbio é a eletricidade, e o NRG, mesmo sendo radiação, representa o fogo. Mas tem uma explicação lógica, ele pode gerar fogo. Além disso, tecnicamente a radiação e o fogo podem ser subpotências, já que o fogo é uma mistura de gases e altas temperaturas formada em radiação exotérmica de oxidação, que permite radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho e visível. Desse modo, o fogo pode ser entendido como uma entidade gasosa emissora de radiação e decorrente da combustão. E galera, eu fiquei curioso aqui, qual dos 5 aliens de Andrômeda vocês mais gostam? Eu já vou dizendo aqui que o que eu mais gosto é o anfíbio em si, por mais que ele seja mais um alien elétrico, né? Mas eu gosto dele, uma caravela portuguesa, o poder de eletricidade, pode ficar intangível, lemento. Eu acho que eu já tenho falado isso pra vocês em algum vídeo, mas enfim, é bom relembrar, né? Que vocês gostam de saber qual o meu alien favorito de cada série, né? Mas eu quero saber agora de vocês, qual o alien favorito, né? Desses 5 de Andrômeda. E outra coisa, também gostaria de fazer uma dinâmica que além disso, além de comentar qual o seu alien favorito de Andrômeda, eu quero que você escreva aí, você crie a sua imaginação pra criar um alien com um elemento diferente, também existiria em Andrômeda. Porque tipo, a gente imaginar que seria só esses 5, eu acho que não, né? Tipo, é muito limitado. Mas comentar aí qual outro alien você imagina que existe lá em Andrômeda, que elemento, que poderes ele tem. Eu posso até fazer um vídeo mostrando aí quais outros alien de Andrômeda existem, baseado nas informações de vocês, dá pra fazer fanart, dá pra fazer um negócio bem da hora. Então comenta aí que eu posso fazer um vídeo sim sobre isso, beleza? E uma das concept arts do Eco Eco Supremo, ele era idêntico à sua versão suprema final, só que ele era anão. Ele só era um pouquinho maior que o Eco Eco normal. Todavia, descartar essa ideia dele ser só um pouco maior e aumentar o seu tamanho. Isso ficou ótimo, porque convenhamos. Ele ser altão em comparação ao normal, dá mais imponência ao cara. Se um gol romano engolisse a bomba relógio cronossapiana, nada aconteceria, né? Porque é o glutão, né? O glutão pode comer qualquer coisa. Mas vamos falar um pouquinho aqui do que é a bomba relógio cronossapiana. Bom, ela é uma arma poderosa de destruição em massa projetada para destruir linhas do tempo e realizadas em todo o multiverso, que é semelhante ao Nick Largo, que é capaz de exterminar o universo dele de uma só vez. E o Derek K. White, ele afirmou que ela é um modelo nível 19.5. O Omnitrix é nível tecnologia 20, é bastante avançado. E essa bomba relógio cronossapiana está perto, além do nível 20. Muito avançado comparado ao da Terra, né? Que fraqueia mesmo no nível da Terra, mas como é um negócio alienígena, né? Ainda mais uma das espécies mais apelonas do universo PN10. Tem que ser um nível mais avançado mesmo. Então vamos falar sobre eles. Os cronossapianos ou cronossapios. É porque, assim, no original é cronossapios. Mas aqui, por causa da dublagem, ficou cronossapianos, entendeu? Comenta aí também se você chama ou cronossapianos ou cronossapiens. Assim, pra mim, os dois estão certos entre aspas. O mais certo é cronossapieno mesmo. Cronossapiano é só aqui no Brasil que é chamado assim, entendeu? Mas comentar aí como é que você chama essa espécie, a espécie do contratempo. Bom, eles têm leis rígidas sobre a viagem no tempo. E se algum cronossapiano, ele violar essas leis, o infrator terá suas engrenagens do tempo retiradas. O Maltrante, ele é o mais forte dos cronossapianos normais. Por quê? Tudo isso é graças a acréscimos constituídos de contratempos roubados, poderes cósmicos e ciências significativamente avançadas, entendeu? Praticamente, ele é hackeado, tá ligado? Ele é um contratempo hackeado. Por isso que ele é tão fortão. E isso que justifica o fato de que ele pode fazer um portalzão, assim, pra ir pra outra dimensão. O contratempo fundido com o Tecnobobo, né? O Tecnobobo Clockwork. Eles não conseguiram fazer um portal pra ir pra outra dimensão. Não, por causa que o Maltrante, ele é muito fortão. Tipo, é aquele negócio, né? Quanto mais velho no universo B10, mais você é poderoso, né? Quanto mais experiência você tem, mais você é forte. E também por causa dessas coisas. Desses acréscimos, dessas modificações que ele tem, eles se tornam um cronossapiano bem mais forte. Por isso que o contratempo mesmo sendo o ápice, é um cronossapiano de 16 anos. E ele não é modificado que nem o Maltrante. A Lucubra, né? As Lucubras que são aquelas criaturas lá que eram como se fossem céus do Diago, né? Que ficava controlando a mente ali da Aguim. Bom, você sabe o que é que significa a palavra Lucubra? Eu acho que você já deve ter escutado muito essa palavra em bem, né? Só que você não sabe o significado. Mas bem, Lucubra é o derivado de Lucubrachon. Um substantivo que significa estudo ou meditação. Que ambos são relevantes para a natureza das criaturas. É por causa que a Aguim fala. E a Lucubra, quando ela vai controlar a mente das pessoas e tudo mais, ela se alimenta da parte da mente usada para orar ou meditar. Até que não haja mais nada na mente da vítima, entendeu? Então, faz sentido o nome dela com o que ela faz. E também as Lucubras, elas possuem muitas características que um demônio tradicional possui na demologia e mitologia geral. No caso, as Lucubras, elas são muito duráveis. E elas também podem ser contidas por magia. Que faz sentido, né? Por causa que o Diago em si, ele é um demônio interdimensional. E as Lucubras são como se fossem os servos. Então, faz bastante sentido isso. E outra coisa também, galera. Não confundam as Lucubras com os monchos Lula. Que os monchos Lula são como se fossem os animais de estimação dos caimeiros sui-gêneros. Que eles só apareceram uma vez no universo, né? Que foi naquele episódio lá da Bengan Seminha. Que eles apareceram num flashback, né? Que o Vilgax, ele foi lá e capturou o Ben de 11 anos. Aí, ela aparece lá. Eles têm uma aparência semelhante às Lucubras. Não sei se foi uma referência, alguma coisa assim. Até porque o Vilgax estava envolvido nesse negócio do Diago, né? Depois ele virou o servo do Diago. Mas aí, tem nada a ver, não. Entendeu? Não eram as Lucubras ali, não. Era só monchos Lula mesmo. Que é como se fossem, tipo, por exemplo, no planeta dos tetramenses. Coros, né? Não tem aquelas criaturas que é tipo... É o mesmo estilo dos tetramenses, só que são quadruples. Então, é meio como se fosse aquilo ali. Só que, no caso, pra espécie do Vilgax, né? Os caimeiros sui-gêneros. Mas, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aí, comenta aí quais curiosidades você mais gostou. Quais que você não sabia. Comenta aí se você gosta desse quadro. Que faz um tempinho que eu não faço aqui. Comenta aí também próximas ideias, né? De vídeo que vocês querem que eu traga aqui. Porque, galera, entendam. O Benderz é um conteúdo infinito, entendeu? Se vocês quiserem que eu mantenha meu canal pra sempre. Dá pra manter, sim. Não precisa se preocupar, não. Vocês falam. Ah, o Daniel tá saturando o conteúdo de Benderz. O recado pra quem fala que Benderz saturou. Vai cagar. Não, galera. Não falei nem metade pra vocês terem noção. Não falei nem metade do conteúdo de Benderz. Pode ficar tranquilo que meu canal não vai acabar nem nada. Ainda mais que tá vindo o novo Benderz aí. E aí que vai vir conteúdo novo, hein? Então... E falando no novo Benderz. O Duncan Roleal não quer dar spoiler sobre essa nova série. Então você que pede para o Daniel trazer as novidades sobre a nova série da franquia. Espere porque por enquanto não temos nada. Só no final do ano. Eu sei o que vai acontecer. Mas não vou falar para não estragar a surpresa. Se liga aí. Se você gosta mesmo de Benderz pode continuar aqui que não tem perigo de acabar o conteúdo não, beleza? Mas é isso. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Se possível, seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau.